Sem agressividade, nenhum tipo de agressividade, mas sabe aquele ditado, lembra aquele dito popular, tapa com luva de pelica? Lembra daquele ensinamento que você às vezes apanha de um lado e dá o outro, da outra face? Essa semana pode ser a semana do tapa com luva de pelica, ou a semana do bateu levou. Vamos falar sobre isso no último dia do mês de setembro aqui no canal da Notícia? Fica ligado! Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal da notícia, o canal da informação, o diário IPCD que traz a você todos os dias novas informações, novos fatos, comentários, opiniões, enfim, nós aqui produzimos a notícia, pra você e pra outros que copiam também. Não tem problema, quanto mais copiam, mais nós criamos. Enfim, vamos lá, noite na segunda-feira, 30 de setembro, último dia do mês, vamos aí encarando os últimos meses do ano de 2024, daqui a pouco falando de Réveillon, falando de virada de ano, mas vamos lá. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibb Jr., sou jornalista, estou editor do diário IPCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados pra trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo azul, a camisa do diário IPCD, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca, diário IPCD, informações e notícias, do lado esquerdo, símbolo universal da acessibilidade. Bom, Abrão, o Rolã fez uma capa aí, bateu, levou, é, nós temos apanhado tanto, não é? As pessoas com deficiência têm apanhado tanto nos últimos anos e, de repente, chegou uma semana onde a gente pode dar a resposta pra alguns. É sobre isso que eu quero falar com vocês na noite de hoje. Antes de mais nada, Rolã, traz pra gente as imagens da Lauíza em laudos pra isenções, profissionais credenciados ao SUS e ao DETRAN, e eu já volto pra gente falar sobre o bateu, levou. Passar por uma perícia médica é o momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauíza em laudos pra isenções está pronta pra te atender. A psicóloga Helene Ribeiro da Silva é credenciada ao DETRAN e também faz parte da equipe da Lauíza, assim como assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica pra buscar um laudo justo e com critérios pra aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauíza em laudos para isenções. DDD 11 23470877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauíza em laudos pra isenções. Grande abraço a todos da Lauíza, esses parceiros que estão nos acompanhando aí há tanto tempo, não é? E tantos outros parceiros que nos acompanham, como a Toriba, como a Reatec, como o Movimento PCD, como a Ana PCD, enfim. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vamos lá, vamos pra notícia, vamos pro comentário dessa segunda-feira. Próximo domingo é dia de você escolher os seus representantes, as câmaras municipais e as prefeituras. Em muitas cidades pode haver um segundo turno, em outras não. Cidades pequenas não tem segundo turno. Mas, lembram do fosfosol? Dia desses, em uma das lives que nós transmitimos aqui, eu lembrei de uma medicação que era pra memória, né? Fosfosol. E eu acho que essa semana é uma semana de a gente relembrar alguns fatos. Eu não quero ficar aqui dando nome a quem fechou as portas nos últimos dois anos, por exemplo, ou nos últimos quatro anos. Quatro anos porque há quatro anos não tínhamos eleições municipais. E há dois anos não temos eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Mas nesse momento, nessa semana, todos, todos, todas as autoridades estão unidas, unidas para eleger o seu vereador, para eleger o seu prefeito, mesmo porque deputado só se elege muitas as vezes com apoio de vereadores e de prefeitos. Senadores a mesma coisa, governadores também, presidente da república também. Temos aí motivo para dizer que, por exemplo, grandes capitais decidiram as eleições presidenciais nas últimas eleições. Só que agora todos estão juntos e podem bater na porta da sua casa. Ah, mas não tem mais negócio de bater na porta da sua casa. Mas tem a rede social. Tem muitos mandando mensagem para o WhatsApp, né? Que ficam pegando os seus dados com quem forja sorteios por aí. Com quem fornece os seus dados, contrariando a lei geral de proteção de dados. E muitos estão se aproximando de você nessa semana pedindo voto. Olha, eu sou o fulano, estou pedindo voto para o ciclano, para o beltrano. Vamos fazer um... Vamos relembrar o que aconteceu nos últimos dois anos, ou nos últimos quatro anos. E aí você falar para essa pessoa, escrever para essa pessoa, Ué, agora você está me procurando? Na hora que nós precisamos de ajuda para garantir os direitos das pessoas com deficiência, você bateu a porta na nossa cara, e agora aparece pedindo voto? Com a maior cara lavada? Com a maior cara de pau? Talvez seja o momento de você usar o tapa com luva de pelicas. Você pode até votar no candidato que, certo deputado, está te pedindo apoio. Mas você, de repente, dá resposta para esse deputado. Olha, deputado, tem vetos lá na Assembleia Legislativa, tem projetos no Congresso Nacional, teve momentos que nós pedimos a sua ajuda e você sequer deu atenção para a gente. Cobra deles agora. Cobra agora, nessa semana, e se tiver segundo turno na cidade onde você mora, continue cobrando depois. Eu não quero aqui transmitir responsabilidade. Pode ser que o candidato a vereador, a vereadora, seja um excelente nome. Mas o padrinho, a madrinha, virou as costas para vocês, para nós. O padrinho, a madrinha, sequer deu atenção para nós. Mas agora, todos são bonzinhos. Óleo de peroba, né? Para todo mundo. Só que eu, por exemplo, eu peguei aqui e eu anotei alguns nomes. Tá? Anotei alguns nomes e estou esperando bater na porta. Porque se bater na porta, vai levar. De uma maneira bem educada, de maneira bem gentil. Se bater, vai levar. Porque na hora que nós precisamos, virarão as costas. E agora, vem com um sorrisinho, com um tapinha nas costas. Com confia em mim. Ah, você que votou em mim, vote em fulano tal. Responda pra mim. Ó, eu votei em você, mas me arrependi do voto. Quer conversar sobre? Vamos conversar sobre. Por sinal, eu quero pedir a vocês, se você quer identificar os candidatos com deficiência em todo o Brasil, o único veículo de comunicação que produziu informações sobre isso é o diário IPCD. Com a cidade, o estado, o nome do candidato, o número do candidato e o partido do candidato com deficiência ou relacionado diretamente com a deficiência. Se você entrar no nosso site, você vai ter matérias com os candidatos por regiões do Brasil pra você saber quem são os candidatos com deficiência. Porque não significa que o candidato com deficiência vai ser a única e melhor opção. Mas nós temos candidatos com deficiência. E é bom você entender que quando você fala de deficiência com quem tem uma deficiência, é muito mais fácil do que você chegar pra uma pessoa que sequer sabe falar sobre deficiência. Ainda fala sobre portador de necessidade especial, ainda fala de pessoas com necessidades especiais. Então, o nosso trabalho, o diário IPCD, ele fez esse trabalho, você pode ir no nosso site pra consultar os candidatos à eleição, à reeleição em todo o Brasil. Pra conhecer quem é que teve a coragem de indicar o seu nome pra disputar as eleições de 2024. Mas eu queria muito que você refletisse sobre o fosfosolto. Sobre a amnésia de alguns políticos que você pode refrescar agora, nesses próximos dias. Tudo tem a hora certa pra acontecer. Tudo tem a hora certa pra acontecer. Eu digo que a Terra, ela tem um formato pra gente que tá aqui em cima, uma hora a gente tá aqui embaixo, encontrar quem tava lá em cima, pra gente poder, num momento da vida, encontrar aqueles que deram as costas pra gente. Eu pedi tantas vezes pra você, procura o deputado da sua cidade, o deputado da sua região. Agora, recentemente, e eles deram resposta a você, pode ser que não deram a resposta, mas agora eles sabem o caminho da sua casa. E aí, seja a hora de relembrar que quando você precisou, ele te deu a porta na cara. Grande abraço, um bom final de segunda-feira, excelente semana pra todos vocês. Existem dois momentos na vida em que todos nós somos iguais. Um, na hora de partir e na hora do voto. O mais rico, o mais pobre, o mais alto, o mais magro, o loiro moreno, tem direito a um voto só. E na hora que a gente tem que partir, não adianta você ter dinheiro, ter melhor plano de saúde. Chegou a hora, chegou a hora. E o voto, na hora de você votar, você tem o mesmo direito de que qualquer outro cidadão. Vamos saber, exercer direitinho esse voto? Esse poder? Conto com vocês. Grande abraço, obrigado. Se você puder, deixa o like, compartilha essa transmissão. Se você não estiver inscrito, se inscreva. A cada duas pessoas que assistem o Diário PCD, só uma está inscrita, a outra não está. Se você estiver inscrito no canal, a gente consegue levar essa informação para muito mais gente. Bateu, levou! Esse é o vídeo dessa segunda-feira aqui no Canal da Notícia. Tchau, setembro! Chegando outubro, amanhã às seis horas da manhã, a notícia de um minuto aqui no Canal da Informação. Tchau, gente. Obrigado. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho